É uma camisola muito bonita, com umas listas interessantes, onde se nota aqui o azul escuro e depois vai diminuindo. Só quem a tem vestido é que nota é super menor e também é muito confortável. Desde o meio do que sempre me habituei a ver o Porto de azul e branco e sempre foi a característica mais forte no equipamento. Também gosto muito por ser um remake de Viana. Felizmente meu pai ganhou a Liga dos Campeões e sinto-me muito orgulhoso por isso. Fiquei contente pelo regresso dos números vermelhos, que é sinal de vitória, sinal de títulos, títulos importantes para o Porto. Fiquei muito feliz por isso, por voltar a usar uma camisola tão bonita com uns números tão marcantes. A nossa vontade é chegar ao final do ano e ter aqui nesta camisola o escudo. Acho que isso é o mais importante. Gosto do símbolo, uma só cor, gosto do contraste da camisola e gosto da elegância que ela transmite. A constelação Dragão existe mesmo e vai estar conosco nesta camisola e dentro do campo todos os jogos que eu usarmos. Nosso objetivo é ter o símbolo campeão nacional na nossa camisola. Ela é bem chamativa, é uma camisa que dificilmente dentro de campo vai confundir o adversário. Esse contraste ficou bem legal, que é um símbolo tudo, a cor do time, do Porto também não saiu um pouco da origem, que é o azul. Então ficou bem legal a camisa. Acho que qualquer camisa que eu for vestir eu vou entregar até o final, mas essa é um pouco da lembrança do meu país, então ajuda bastante. Ano que vem, se Deus quiser, vai estar aqui no peito estampado o escudo do campeão. Então a gente vai carregar para o ano que vem, se Deus quiser.